Com conselhos da minha cigana para você no dia de hoje, vamos ver? Esse problema, meu amor, vai passar, tem solução, tem prosperidade, olha, tem coisas boas na tua vida, ainda vou ler pra você aqui o que significa a carta do peixe. Prosperidade, riqueza, ganhos, situações fortuitas, você recebe? Eu acho que você deveria receber, sabe por quê? Nenhum problema é maior do que a sua vida, nenhum problema que não tenha solução, que você acha que não tem solução, é maior, vale mais do que o teu bem-estar, do que tua vida, do que tua essência, do que tua melhora, do que tua reforma íntima, do que a espiritualidade, do que você, do que seu amor próprio. Problema tá aí, a gente resolve? Deu? Resolve. Não deu? Joga pro universo, vamos seguindo adiante. Atrás vem gente? Ok. Mas não é pra desesperar, não. É pra saber que é um ciclo que sempre se vai. É um ciclo que todo mundo caminha. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo tá passando por problemas de ansiedade, por problemas de tristeza profunda, muitos outros de depressão, muitos outros, muitos tantos outros, né? Mas a ansiedade tá pegando todo mundo. E não há problema que não possa ser solucionado, ainda que a gente pegue ele e jogue pro universo. E deixa em cargo do universo e vamos nos melhorar, orar e vigiar. Vamos ver a energia da cigana pra você hoje, Ogum e Eimanjá, aqui atrás pra vocês. Olha, um momento de introspecção, um momento um, um momento seu. Tem proteção, tem espiritualidade, tem autoridade, tem ansiedade, tem dar tempo ao tempo, tem não pular etapas, não pular, querer dar pulos, dar saltos, porque não existe salto, existe passo na vida. Ninguém dá salto. Quem pensa que tá driblando, né? A vida, a vida por si só, tá arredondamente enganado. A gente não pula etapas. A gente tem que passar tudo que tiver de passar. Tem que cuidar da sua saúde. Olhar mais pra você, tá? Alguns no isolamento muito grande, trazendo ansiedade, depressão, melancolia, lágrima, desespero pra vida. Alguns outros, problemas de saúde física, porque antes da saúde, né, da doença chegar no teu corpo material, ela chega no teu corpo, no teu perispiritual, tá? No teu perispírito. Então, pra se curar, essa situação tem que acabar. Pra curar essa doença, de qual forma for psicológica, física, mental, espiritual, é preciso curar primeiro o perispírito. Busca ajuda. Vamos ver a energia da cigana pra ti, hoje. A energia da cigana pra você, hoje. Alguns em casa, alguns em encontros sociais, em eventos. Meu amor, olha, não se desgasta com nenhuma situação. Aconteceu algo dentro da tua casa ou, né, com alguém muito próximo a você. Alguma situação desgastante de conflito. Ou alguma situação de que alguém de fora, né, alguém de fora trouxe pra você. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro cig no passado. Já veio um buquê pra dizer que o final desses momentos difíceis, o final de alguns problemas que te causam angústia hoje, está chegando. O fim. O fim. Não quer dizer que é a extinção total e que você nunca mais terá problemas. Não. Porque a gente tá encarnado aqui no planeta de provas e expiações. O que é que é um planeta de provas e expiação. Expiação é porque você deve. Se você deve, você vai ter que colher. Você vai ter que passar por provas. Entende? Então. Boas notícias. Há de ser resolvido. Não se desgaste. Ore. Vigie. Confia na espiritualidade. Busca a espiritualidade. O Libra, meu. Baralho, quer falar com você. Eu, Maria Padilha, hoje caíram várias cartas no chão. Justiça, meu amor. Equilíbrio emocional. Padilha vem alertar você acerca da situação da vida. Das coisas que cercam a tua vida. Da situação que lhe ocorre no momento presente. De que a carta do lado vem falar sobre notícias distantes por caminhos distantes. Mas é uma carta de lentidão. É uma carta que pode estar falando que pra você que tem um processo na justiça. Que tem algo pra sair. Que tá esperando uma notícia importante. Pode estar havendo sim uma lentidão. O que pode estar te deixando também triste. Angustiado. Não é só pra justiça, tá gente? É pra notícia, é pra ansiedade, é pra, né? Ah, tô desempregada. Tô desempregada, Carol. Não tá aparecendo nada. Tá acusando, falando sobre a demora nisso. Ró. Ró. E aqui já vem avisar pra você o quê? Meu amor, virtude. Olha, moeda e riqueza, meu amor. Vai dar tudo certo. Qual é o teu processo? O que que você tem feito? O que que você... Como é que você tem se movimentado acerca disso? Se for algo da justiça, tem que aguardar. Não tem jeito. Mas se for algo que pode ser feito, algo da sua parte. Se você pode fazer alguma coisa, faça agora. Pra que essa realidade, pra que isso mude. E aí